Música Ela faz a macete da pico, macete da pico, macete da pico Minha safada, o chão pode diga a vida Toda onda pode tirar ela, só quer botinha a vida Ela faz a macete da pico, macete da pico, macete da pico Ela faz a macete da pico, macete da pico, macete da pico Minha patria é pula-pula, que cana pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Fui coar dessa tijuca que ela me ajudou Pocotó, 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 Pocotó Ela faz a macete da pico, macete da pico, macete da pico, macete da pico Pocotó, 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 Pocotó Mamãe, não resisto, que tem a pação Novinha do Hotares, faz um boquete bom Taca bala, pega o lança Amar que der forte, um passinho, tu balança Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança Amar que der forte, um passinho, tu balança Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança Amar que der forte, um passinho, tu balança Taca bala, pega o lança Taca bala, pega o lança Amar que der forte, um passinho, tu balança Legenda Adriana Zanotto